O maligno é real e você o repete e se torna maligno como o maligno ao qual você se submeteu nas mentiras que você pratica, nas fake news que você anuncia. Vem do diabo. E o diabo não é só um adjetivo. E não é só um mero pronome pessoal sem que haja por trás uma pessoa de uma outra dimensão muito superior à nossa. Ele não é onipresente, nem onipotente, nem onisciente. É só uma criatura como um arcanjo, um ser elevado de uma outra dimensão. É assim que ele é. Mas ele é. E ele, que é o pai da mentira, que é o pai do ódio, do homicídio, da raiva, da destruição, da guerra. Quando é acolhido e praticado, aqueles que o acolhem se tornam semelhantes a ele. Como Jesus disse, viram seus filhos. Filhos do diabo. Ou como Paulo disse ao Elimas, que tentava dissuadir o proconso Sérgio Paulo, a quem o apóstolo Paulo estava evangelizando. E o mágico tentava dizer, não, isso tudo é conversa fiada, pra lá e pra cá. Até que Paulo perdeu as estribeiras. Geral. Foi um dia em que Paulo perdeu, uma das vezes perdeu geral as estribeiras. Mas olha só o que ele diz. Tem a ver com o que ele cria. Pode não ter sido a coisa ideal pra fazer naquela hora, mas era o que ele cria. E o que ele disse foi o que também o objetor, o mágico, morrendo de medo, creu. E sofreu as consequências do seu próprio medo. Porque ele sabia que ele estava ali pra não perder a grana do proconso Sérgio Paulo. Que devia ser um homem impressionável com as mágicas do mágico, com os truques de magia. E agora chega um cara pra quem magia não existe. Magia é só trucagem. E poder de Deus é outra história, é outra dimensão. E não está disponível nem a dinheiro, nem a tempo e hora, nem as mágicas. Tudo aquilo que supostamente feito em nome de Deus tem hora pra acontecer, não é de Deus. É humano, é magia, é engano. Aí vem Paulo e atropela aquilo ali. Vai botando o evangelho na cara do proconso Sérgio Paulo. Um romano, eminente e importante. E o cara obstinadamente tentando objetar o que Paulo falava. Aí Paulo perde a cabeça e olha pra ele. Ele diz, ó filho do diabo, veio de todo engano e de toda malícia. Até quando perverterás os santos e retos caminhos do Senhor? Eis aí a mão do Senhor está sobre ti. E tu ficarás cego por algum tempo. E diz o texto de Lucas em Atos dos Apóstolos. E na mesma hora caiu sobre ele névoa e escuridade. E andando, sem nada enxergar, tateantemente procurava alguém que o levasse. E o proconso Sérgio Paulo, quando viu o que acontecera meramente pela palavra de autoridade do apóstolo Paulo, creu no Senhor de todo o coração. Mentira. A gente pode virar filho da mentira, ser da mentira. E aí eu pergunto, você casou com uma mulher da mentira, com um marido da mentira? Está criando filhos da mentira? Eu já vi muito filho de pastor virar filho da mentira, sabe por quê? E eu vou concluir, porque o meu tempo já passou. Sabe por quê? Porque eles me diziam, todas as coisas verdadeiras, Caio, que eu contava para papai, ele me dava uma surra por ela. Todas. Chegava para mim e me dizia, não minta, me conte a verdade. Aí eu ia abrir o coração. É, pai, eu fiz isso, isso e aquilo. Ele pegava lá a corda e me arrebentava, me botava de castigo tempos e tempos e tempos, sem poder ver nem falar com ninguém, dias, semanas. Pegou uma hora que eu concluí que não valia a pena falar a verdade. E eu já ouvi isso, inclusive, de pessoas que viraram pastores depois. Pastores. Cuja vocação pastoral foi uma mentira. A ida ao seminário foi mentira. O cara aprendeu performances eclesiásticas para performar o personagem de um pastor, mas era tudo mentira. Casamento foi mentira. A criação dos filhos mentira. Isso, eu estou falando de pastor também até. E dos seus filhos. Por que a grande maioria não quis nunca saber de frequentar a igreja do pai ou o lugar onde o pai fala e prega? Porque o cara diz, não, esse homem é um homem da mentira. O que ele diz aqui, eu não sei, nunca vi acontecer lá em casa. É tudo mentira em nome de Deus. E aí, o que é que surge no coração desse filho? Existem exceções. Mas na maioria das vezes, o cara aprende o mesmo caminho de dissimulação, engano, produção hologrâmica e de miragens projetadas para os outros. Isso é virar um diabo. O que Jesus está dizendo, seja um filho de Deus e não um diabo na terra. Seja um macário. Seja um pacificador e você vai ser conhecido como filho de Deus. Seja da verdade e você vai ser celebrado como um filho de Deus. Seja do amor e você vai ser percebido como Deus presente. Como um Emanuelzinho da graça de Deus, ambulante na sociedade humana. Ao mesmo tempo, entregue-se ao engano, à mentira, ao ódio, à violência, à ira, à supremacia, ao supremacismo, ao preconceito que faz o outro se tornar invisível, à traição, ao adutério, ao engano de todo tipo, à falsificação que destrói o seu caráter e arruina a vida do outro e pode arruinar o destino e o futuro de muita gente, como diz o apóstolo Tiago na sua epístola única, irmão de Jesus ele, no capítulo 3, falando sobre a língua, dizendo que a língua está posta em fogo pelo inferno e que uma fagulha de palavras da gente pode incendiar a floresta inteira da vida de um ser humano ou de uma sociedade inteira. Essa é a gravidade do poder da mentira na vida da gente.